Ando devagar Feliz quem sabe Só leva a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Vou contando os dias Pela longa estrada eu vou E estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora E no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Em cada ser em si Carrega o tom de ser capaz De ser feliz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva para florir Ando devagar Já chorei demais Cada um de nós Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o tom De ser capaz De ser Feliz Feliz Feliz